Aumente o seu volume Chuchu, 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 chuchu Eu vou avançar Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu 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 Chuchu, chuchu 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 De amores Mas só comigo não Comigo não Sei também que você eu não sei Mas nada Um dia você vai Ouvir de alguém O que ouvi de ti Então irá Pensar Como eu Sonhei Então não vá Louvar Você Quem quer Quem quer Saber Eu amo Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Você Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Minha espada Minha espada Obrigado 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 Eu amo 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 Talvez flores não para o céu Agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria de Ele se vai sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Talou numa casinha sem saber Desarcer 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 Pois é meu, tô parecendo com o Ricardo Chaves A ideia era pra parecer um samurai Mas não deu certo Muito obrigada Valeu, tá linda ela, né gente Acho que cai bem o azul, tá bonita esse Obrigada por vocês terem vindo aqui Então vamos pra nossa atração agora, gente Vamos dançar e cantar com Honorável Biafra Antes que eu esqueça e tudo se acabe Eu quero apagar do meu corpo a tua memória Quero riscar o teu nome da minha história Antes que eu te esqueça e depois Não exista nada entre nós dois Antes que eu te esqueça e tudo se acabe Eu quero dizer pra mim mesmo que não acredito Todo esse amor não passou de um sonho impossível Antes que eu te esqueça e depois Não exista nada entre nós dois Antes que eu te esqueça Vou negar que te amo tanto Vou fugir do teu encanto Antes que eu te esqueça Antes que eu te esqueça E te rasgue em mil pedaços Continuar o meu teatro Antes que eu te esqueça Antes que eu te esqueça Eu tô sozinha Estou sozinha Na largucada Eu quero calar o silêncio Das tuas palavras Fingir que é mentira E você nunca esteve ao meu lado Antes que eu te esqueça Antes que eu te esqueça E depois Não exista nada entre nós dois Antes que eu te esqueça Vou negar que te amo tanto Vou fugir do teu encanto Antes que eu te esqueça 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 Quero me livrar pra sempre Das coisas que você fez Quero aguentar na mente O mundo que eu imaginei Antes que eu te esqueça Vou negar que o chão não vai Confedir o teu engano Antes que eu te esqueça Antes que eu te esqueça E te rasguei o meu mar Vou te falar o meu teatro Antes que eu te esqueça Antes que eu te esqueça Honorável Biafra Arigato Arigato Por ter vindo Obrigado Obrigado a você Obrigado E mais saúde e sorte pra você Muito obrigado Você também Valeu Brincadeirinha Vamos lá gente Agora vamos cantar também Vem com Simone Chuchuchuchu É pra dançar Descansei a dor O azul do mar O azul do mar Disparsei meu pranto Andando pela chuva Mas meu coração Não ficou em paz Meio atormentado por uma saudade Quis recostumado por uma saudade Quis recostumado por uma saudade Depois que fugir Foi inútil resistir Sinto me entregando Mas sei Posso ser feliz Sem um momento Mas sei Estou tentando Não Basta ter você Com um pensamento Longe Perdoar Não Tente Tente me iludir Eu vou perceber Vai me machucar Mas sei Se quiser Se quiser Vou estar aqui Eu vou te esperar Com a mão Sei até quando Mas sei Mas sei Posso ser feliz Pelo menos uma vez Estou tentando Mas sei Posso ser feliz Pelo menos Pelo menos uma vez Estou chamando Olha Chucha Não vamos pensar em nada Vamos sair Andar pela calçada Que a madrugada nos envolve numa trama E aí depois na cama A gente faz amor Não importa se sou eu Ou se você que me domina Deixa acontecer meninas Como a chuva Senhora Não demora Me apaixono por você Se você quiser Vou estar aqui Eu vou te esperar Só não sei Até quando Mas sei Posso ser Feliz Pelo menos uma vez Estou tentando Sei Que posso Ser feliz Mas sei Posso ser Feliz Pelo menos uma vez Estou te amando Mas sei Posso ser Feliz Pelo menos uma vez Estou tentando 畓 Feliz Mas sei fi Feliz Pois sei Pelo menos uma vez Pelo menos uma vez Petra Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vou te procurar A saudade me invade Aonde está você? Vou telefonar, vou perguntar Pra ver se eu te localizo Está difícil estar, esperar no ar Tristeza no quarto vazio Ontem eu encontrei Um diário de palavras lindas de amor Sentimento que seu coração não revelou E eu nem sei porquê Tô sofrendo amor Mesmo que você Não adianta amor Procurar em outro alguém Uma solução Somos feito de paixão No vazio vai cair nós dois Nossos corpos vão provar Somos uma luz Somente para amar Somos uma luz Somente para amar Beleza Beleza Chega em nome neguinho Nego, nego, nego Beleza Olha eu posso dar meu contato de telefone Telefone de contato pra show É da minha irmã Tina 288 0609 288 0609 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Ok Beleza Trazerão que será que nosso programa Beleza Assusta Valeu Beijão nesse coração maravilhoso Tchau Agora prepare os corações Cuculento Cereia Vitaminada Linda Rick Martins Tchau 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 É assim, 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 assim. Sabe dançar a dança da garrafa? Não sei. Não? Não sei. Manda a garrafa, manda a garrafa pra mim. Eu vou dançar a garrafa. Bobão. Você sabe? Bobão sabe. Presta atenção, ele. Você dança a garrafa? Ó, o samba aqui tem que estar aquecendo aqui, ó. Mexe o pezinho. Ó. Mexe, 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 mexe. Aqui, ó, mexe devagarzinho, ó. Desce, mais, desce devagarinho. Desce, mais, desce devagarinho. Desce, mais, desce devagarinho. Vai saindo da gopinha da garrafa. Taís, obrigada. Cadê a Taís? Cadê a Taís? Taís, pra mostrar. Vem cá, Taís. Vem cá. Mota pro Rick, Taís. Que não é só a grande que dança. Dança aqui também. Vai. Dança. Vai. 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 Faz de conta que eu sou vocês, ok? Gostaram? Gostaram? Graças a gente. Que Deus te bendiga. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos curtir. Ele que tá com disco novo, músicas novas. Muito legal. Um choque. Com vocês, Paulo Ricardo. Sucesso. Sucesso. Pode seguir a sua estrela, o seu brinquedo de estar. Fantasiando em segredo, o ponto aonde quer chegar. O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor. No paraíso perigoso, que a palma da tua não mostrou. Quem vem com tudo não cansa, bate em balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. T-t-t-t-t-t-t-t-se no xuxa, viu? Xuxa, é xuxa. Não liguei pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Tentadas, tão tão engraçadas Dona essas suas tais Pode seguir a sua estrela O seu brinquedo de estar Fantasia num segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é gostoso Eu vejo cana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma dá tua mão Moçor Quem vem com cubo não cansa Pede balança, meu amor Me avise quando for a hora Que o teu sonho não cansa Pede balança Por favor, me avise quando for Por favor, me avise quando for a hora Pede balança, meu amor 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 Eu ir em versão Pede balança, meu amor Pede balança, meu amor Pede balança, meu amor Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz O estilo é de adjudicar Esse amor poderá ser capaz de adiar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Depois que o vale acabar Vamos ter que encontrar logo mais Na praça da Playboy Ou em Niterói Fazendo a chumbada no pão De Tungu, Guaporé Nos locais do Jacaré Taguara, Funai, Faz Quem Quer Arata, Cidade de Deus Borel e Agambá Marechal, Urucrã e Irajá Os Morama, Guadalupe, Sangareira e Pombal Vigário Geral, Rocinha e Vidizal Coronamo, Tua Pirita, Guaí, Sassi Andaraí, Iriri, Salveiro, Cátine Engenho, Novo Gramatio Mérião, Marará Vila Aliança, Mineira, Mangueira e Aventem Na Forte Madureira, Nilópolis, Xerém Vou em qualquer lugar Eu vou te admirar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Seu destino vai desjudicar Esse amor poderá ser capaz Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Depois que o vale acabar Vamos nos encontrar logo mais Pois teus cabelos cobriam os lábios teus Não permitindo encontrar os meus E você é baixinha Gatinha, eu vou parar Mas tudo isso porque eu me sinto coroão Tu tens a pena e metade da minha ilusão Seus dois aninhos permitem Somente um olhar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Desse jeito que você faz Seu destino vai desjudicar Seu destino vai desjudicar Seu destino vai desjudicar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o vale acabar Vamos nos encontrar logo mais Nosso sonho não vai terminar Cara, que máximo Muito obrigado Quero agradecer aí A oportunidade que vocês estão nos dando E quero mandar uma ilusão aí Pra todas essas lindas Do grande Brasil Vem ser, Claudinho Claudinho, conta mais um pedacinho Com o bochecho assim Só um pedacinho Como é que é o início? O início? O início de... Gatinha Quero te encontrar Vou falar Sou Claudinho Menina Musa do Verão Você conquistou Meu coração Tô visado Eu hoje sou Um bochecho apaixonado Legal Beleza pura Seja um prazer Nessa Está aqui nesse programa Super maravilhoso Com o público Super responsa Entendeu? Poderíamos deixar o novo telefone de contato? É claro 021 Pode godiar O telefone pode ser o 971-297 Ou 589-8354 Falar com o Moderninho ou Ivan Somente por esses telefones Rio de Janeiro E da Flamenguista também? Ah, de coração, né? Sou o que? Sou Flamengo aqui no Rio E Curitano lá em São Paulo É a união Legal Obrigada, viu, gente? Obrigadão Beijão Fui Olha só A nossa interação Ela é da Argentina Mora no Brasil E a música é Vida no Eguardo Há quatro meses, hein? Nos primeiros lugares das rádios De todo o Brasil Você Camuina Carina Do chuchu Carina O chuchu Jair Quero tenerte a ti, eu te quero em mim Escucha mis anseios, inquietos como eu Eu sou a prisionera, eu sou o dia de verano Eu sou sem frontera, o favor é de entregarte a mi A mi vida nova se formarán, sentimientos que volverán Quero abrirte mi corazón e sentirás la misma pasión Vidas nuevas se formarán, sentimientos que volverán Quero abrirte mi corazón e sentirás la misma pasión Quero tenerte a ti, eu te quero em mim Escucha mis anseios, inquietos como eu Que soy la prisionera, soy lluvia de verano Soy sin frontera, o favor é de entregarte a mi A mi vida nova se formarán, sentimientos que volverán Quero abrirte mi corazón e sentirás la misma pasión Vidas nuevas se formarán, sentimientos que volverán Quero abrirte mi corazón e sentirás la misma pasión Vidas nuevas se formarán, sentimientos que volverán Quero abrirte mi corazón e sentirás la misma pasión Vidas nuevas se formarán, sentimientos que volverán Quero abrirte mi corazón e sentirás la misma pasión Vidas nuevas se formarán, sentimientos que volverán Un placer imenso estar aquí no Brasil cantando para vocês Quería aproveitar e mandar un beijo para todos los argentinos que me están viendo Hay muchos argentinos hoy ahí, mira Mira allá, mira cuántos allá argentinos Un beijo no, beijo Mira, mira, Argentina Mira que lindo Quería aproveitar para dar un número de show aquí no Brasil É 021-255-5275 Carina, boa sorte para você Que você faça muito sucesso Muito obrigada Que venha bastante aqui no nosso programa Que Deus quiser, obrigada Tchau, Adriana, muito obrigada Ó, só deixa eu falar Sábado que vem tem mais, tá? Ok? Sábado que vem Domingo, na boa Segunda, mais mais Quarta também Quarta também Quinta, quinta Se prepara porque eu quero te ver Firme forte para a gente, ó Chutar a barraca toda, ok? Um beijo, gente Tira a mão da minha espada, garota Tchau, gente E a Kisoba É a todo mundo É o prato que eu mais gosto Tá na caçã Até Sábado que vem